Apesar de o Irlandês retratar tanto a força como a fragilidade dos seus personagens, tanto a ascensão como a queda desses homens, o filme acaba se focando mais em temas como a morte e a degradação humana, até mesmo sobre o fim do ciclo de um certo cinema que o elenco e o diretor acabam representando. Acho que uma das coisas mais impressionantes do filme do Scorsese é como, de modo geral, ele é um trabalho carregado pelo peso do tempo. Mesmo as cenas em que os personagens são jovens já possuem uma certa degradação no semblante e nos gestos dos atores. Com certeza, o elenco ajuda muito em tal percepção porque, de algum modo, fica difícil separar os personagens do histórico desses atores. Então, o filme acaba sendo um comentário do próprio Scorsese sobre a relação com o gênero e com essas figuras. Porque, além dessa narrativa que a gente vê, existem vários espectros rondando esse filme. Os espectros dos outros filmes de máfia que o Scorsese fez, os espectros das figuras daqueles atores, até o espectro de um certo cinema que não existe mais. já que é difícil a gente ver um filme desse porte ser produzido hoje. Tanto é que foi a Netflix que conseguiu produzir esse filme. Até a forma como o trabalho usa o CGI para rejuvenescer os atores, como ele usa efeitos especiais para fazer isso, funciona muito bem dentro dessa ideia de um peso do tempo que já está impregnado naquelas figuras. Porque nos flashbacks, mesmo quando o personagem do Danilo, por exemplo, é jovem, a sua forma de agir, a sua presença, é a forma do Danilo atualmente. É a forma de agir dele velho atualmente. Então, mesmo quando o personagem é jovem, ele já carrega literalmente esse espectro da velhice. ele já tem esse andar mais pesado, ele já tem essa presença, ou seja, mesmo os personagens jovens já são marcados por esse futuro. O que faz todo sentido até mesmo na relação do gênero de filme de máfia. Porque é um gênero em que você estabelece relações, em algum sentido, muito passageiras com os personagens. porque, de algum modo, boa parte deles vão morrer e você vai ver essa morte. E nesse ponto, acho que o filme evidencia ainda mais uma certa obsessão por essa ideia de morte e de degradação. da mesma forma como ele coloca essas cartelas na tela, com um texto dizendo como aquele personagem vai morrer, evidencia essa obsessão pela morte e por essa nossa relação passageira com aqueles personagens que já está implícita nisso. Acho que outra característica interessante da relação do filme com uma certa desesperança é que o Scorsese pega toda essa sua, digamos, familiaridade com esse gênero, os atores, os temas, os recursos narrativos, e articula tudo isso a partir de uma certa indiferença que o personagem do Demiro expõe. Tanto a indiferença moral dele como criminoso, como a sua indiferença perante aquela degradação. O personagem está sempre nesse limbo indiferente entre a força e entre a degradação daquele mundo, entre a vida e a morte. Ele nunca chega a ser um grande líder, mas também nunca fracassa em nada. Ele é uma espécie de observador constante daquele mundo. Ele possui essa espécie de familiaridade desoladora com aquele mundo. E, de algum modo, isso me remete à própria relação do Scorsese com a tradição dos filmes de máfia. Com uma tradição que agora, com os atores que já se transformaram em figuras míticas, chega em uma espécie de fim. Ou, se não o fim, chega em uma espécie de degradação, até mesmo em termos práticos. Porque, como eu disse, hoje em dia é muito difícil você produzir um filme como esse. Um grande filme de máfia ou de crime como esse. Um filme longo. Um filme caro. Um filme envolvendo vários núcleos narrativos diferentes. Acho que muitos e poucos estúdios vão se interessar por isso. O Scorsese está percebendo isso. Ele está olhando uma degradação que também é a degradação de um certo cinema. Claro que ele não vai olhar isso com uma diferença, mas ele é um cara que passou por tudo isso. Ele viu a ascensão disso. Ele presenciou e fez parte da nova Hollywood. Ele viu esse respiro por um novo cinema nascer e agora ele vive uma espécie de fim disso. Ele literalmente aceita a morte desse tipo de tradição. Não é por menos que, na última cena do filme, um padre deixa uma porta entreaberta, quase que como se o personagem já aceitasse o seu fim e até convidasse a morte para entrar de algum jeito. Pelo menos eu percebo essas relações simbólicas no filme, essas relações mais autoconscientes do filme sobre o próprio gênero e sobre até o estado atual do cinema. Especialmente de um cinema mais industrial, baseado em um modelo de estudo, baseado em um modelo até de star system, de um elenco de astros que não só atua, mas que faz parte de uma comoção mítica da obra, que ajudou muito a estabelecer o mito desse gênero. Então eu vejo essas relações simbólicas com o próprio cinema, implícitas na obra, mas também eu acho que o filme nunca perde a sua função dramática autônoma, a força da sua história por si só. Ele funciona muito bem nesse sentido, inclusive a maneira que a própria narrativa se estrutura molda muito bem essa força dramática, principalmente a forma como ele funciona com flashbacks até o momento, como ele mostra aquela ascensão com esse estilo bem característico do Scorsese, que é um estilo muito claro e direto, mas ao mesmo tempo muito elegante. É uma violência direta, mas ainda assim com alguns traços meio ritualizados até, com traços cinematográficos muito fortes, traços pictóricos até, o sangue jorrando em algumas cenas remete muito a isso. A maneira assertiva e ao mesmo tempo muito visual que o Scorsese trabalha com a morte chega realmente a impressionar. Então a gente tem essa estrutura em que a narrativa até um ponto expõe todo o contexto da história para depois disso localizar ali o seu ápice na uma hora e meia final, que é quando ele passa a ficar mais linear e entra até em uma espécie de meditação sobre a moral do personagem, passa a explorar mais essa indiferença e essa degradação. Acho que na uma hora e meia final o filme vira uma espécie de rito fúnebre, tudo passa a ficar mais silencioso, mais contemplativo, mais lento, mais desolador até. Toda aquela viagem que o Danilo faz para matar o personagem do Alpatino tem um peso silencioso que é muito bem colocado. Você realmente sente cada gesto do personagem, a maneira que ele entra no avião, a maneira que ele dirige o carro, a maneira que ele abre uma porta. Tudo nessa parte do filme adquire um peso dramático muito mais presente. Enquanto o começo era marcado por flashbacks e por toda essa relação de contexto do filme, até pela questão da montagem não linear, pela montagem que se intercalava muito entre cenas de tempos distintos, Agora, quando o Danilo vai matar o Hoffa, a montagem se foca muito mais na ação presente e funciona muito bem nesse ritmo mais meditativo e até contemplativo. Com certeza, uma das melhores coisas do filme, se não a melhor, é como o Scorsese e a Thelma e Schumacher, a sua montadora, conseguem mediar esses vários regimes temporais, essas diferentes noções de ritmo sem perder a unidade do filme. Porque tem vários filmes que tentam fazer isso, tentam lidar com diferentes noções de ritmo na sua montagem, mas acabam soando irregular ou às vezes soam até meio televisivo. Parece que você está vendo uma série de TV com vários episódios, mas aqui não, o Irlandês lida com isso de maneira muito orgânica. Você até percebe os atos da história, mas a maneira em que tudo se conecta é muito natural. Uma vez que você embarca na experiência desde o início, o filme vai te levando, vai te conduzindo muito bem pela narrativa sem você perceber. Rolou até aquela polêmica de que o filme tinha que ser visto sem pausas e realmente eu acho que a forma ideal de você ver qualquer filme é sem pausas. Eu só achei que rolou aqui uma espécie de extremismo por parte de um pessoal, como se caso alguém quisesse pausar o filme, a pessoa não fosse digna daquela obra. Então, eu acho que isso cai em um discurso um pouco purista e meio arrogante até. Então, eu não vejo problemas em pausar o filme, mas eu acho interessante assistir ele pelo menos de uma vez só, em uma tarde só, justamente para perceber como essas três horas e meia não são de graça. Perceber como existe essa estrutura temporal muito variada e muito bem articulada que vai nos conduzindo durante toda a narrativa. E provavelmente a coisa mais interessante desse momento meditativo, quando o De Niro vai matar o personagem do Alpatino, é perceber como o personagem do De Niro simplesmente continua agindo, como no fim das contas ele nunca deixou de ser uma espécie de soldado. Acho que a grande tragédia dele é justamente o fato dele ser um soldado que nunca morreu em batalha, que nunca morreu em uma missão. E por isso mesmo ele é obrigado pela sua própria natureza a continuar em movimento, a continuar com essa impessoalidade, a continuar a se auto-anular. A sua natureza é só responder a uma autoridade. E todo o final do filme é incrível justamente porque ele passa essa ideia de que, em algum sentido, o personagem deseja e até espera pela morte, ele deseja e espera o fim disso, mas mesmo esse desejo é equilibrado, mesmo esse desejo é visto como uma missão que deve ser bem feita. Então, ele chama um padre, ele compra o seu próprio caixão, ele tenta, de algum modo, obter o perdão das filhas, tenta, de algum modo, resolver essas questões e resolver algumas culpas, mesmo que ele não tenha culpa alguma. Porque me parece que ele não faz o que faz, no final, por culpa. Ele não pede o perdão das filhas ou tenta se confessar por culpa. Ele não sente culpa, ele faz isso porque ele acha que é a coisa certa a se fazer antes de morrer. Ele já sente essa presença da morte e ele vê isso mais como uma responsabilidade, como uma ordem a ser seguida do que qualquer coisa. É um personagem muito rico nesse ponto, porque ele é um cara vazio, é um cara que só sabe agir, que só sabe ser prático, que, inclusive, media muito bem os excessos dos outros personagens. Acho que ele vira esse grande parceiro do personagem do Alpatino, porque ele media muito bem o excesso do personagem do Hoffman. Então, ele tem esse lado vazio, prático e objetivo, mas também tem esse lado bastante responsável, que, em algum sentido, acaba dando conta de tudo e acaba salvando ele de tudo. Mesmo a relação dele com a morte é uma relação responsável. Nunca é uma relação de desespero, ele nunca se desespera com nada, ele só resolve as coisas, algo que se relaciona até com uma certa figura mítica do homem americano, do self-made man americano, que precisa ser prático acima de tudo. E aqui, essas relações práticas atingem um certo extremismo a partir da questão da violência, a partir dessa natureza violenta do personagem. Enfim, O Irlandês é um grande longa, acho que é um dos melhores filmes da carreira do Scorsese, um filme que, além de possuir essa autoconsciência e propor essa reflexão com o seu gênero, propor uma reflexão, mesmo que indireta, sobre o próprio estado atual do cinema, além de fazer isso, ele constrói uma narrativa que funciona muito bem por conta própria e que trabalha com a linguagem de maneira bastante única.